Bom, Pondé, a divulgação desse tipo de ação, que acaba virando notícia, pode ter um efeito de estímulo em pessoas que já têm um caráter violento? Eu acho que possivelmente sim, claro. Você se sente participante de um grupo, que isso é uma coisa que as redes sociais fazem muito, né? Você ganha visibilidade, você é visto como alguém que de repente vira um herói dentro daquele ambiente. E isso, se você está pensando numa grande parte da humanidade completamente invisível e irrelevante, certo? Pode ser relevante para as pessoas muito próximas, mas no todo, essas bolhas, elas podem gerar mesmo uma espécie de identificação, pertencimento, que a gente sabe que são formas poderosas, inclusive entre jovens, muito poderosas, inclusive entre jovens. Agora, é claro que esse é um dos temas, dos riscos que as redes sociais oferecem. É um dos temas difíceis de regular, porque você regula aqui e explode lá, né? E é uma das razões que faz com que as redes sociais hoje, por esse lado, sejam uma das ferramentas que mais gera sensação de instabilidade. Só que, ao mesmo tempo, é um enorme prazer para essas pessoas, circula muito dinheiro. Eu, às vezes, fico pensando em que medida essas grandes plataformas não cuidam muito dessas coisas, porque cuidar disso não é bem monetizado. Não gera dinheiro. Sim. Sabe? Agora, Taz, nós vimos ali, né? em notas justificativas de todas essas plataformas, né? Elas faltam um sistema eficiente de monitoramento? Falta, é possível. Aí, até, eu discordo um pouco do Pondé, porque, assim, dá para sim, dá para regular, sim. E essas redes são muito ricas. Elas geram muito dinheiro. Como nós já vimos numa outra matéria, o Brasil rende muito conteúdo para essas redes. Nós, brasileiros, amamos conversar, somos seres sociais e tudo mais, até aí está tudo bem, só que, muitas vezes, ficamos à deriva ou, no mínimo, boiando, sendo levados por uma correnteza sem saber que temos direitos também dentro de uma rede dessa, como, por exemplo, a segurança. Essas escolas que são atacadas, claro que dá para se perceber antes. As denúncias que são feitas devem ser ouvidas, não são. E aí, eu te respondo, inclusive, de experiência própria, né? O Twitter, que agora manda como resposta, você disse, né? Um emoji mal educado. É um cocô. Você acha que uma empresa séria pode fazer isso? Isso tem a ver com o atual CEO do Twitter, que é o Elon Musk. Ele acha bonito essa falta de transparência. E eu tive uma experiência na família de crime cibernético mesmo. Fui denunciar no Twitter. Só tem inglês. O Brasil é um país muito relevante para o Twitter. Só tem inglês onde você denunciar, né? Então, se você não domina a língua... Falta de respeito, né? É uma falta de respeito de um lugar onde eles estão ganhando dinheiro. É uma empresa que está no Brasil. Mesma coisa Instagram e Facebook. São empresas que também não são transparentes. E aí, cara, uma última coisa, Karen. O WhatsApp realmente é criptografado. Mas quando ele recebe uma denúncia de alguém usar uma identidade falsa, ele demora muito. Eu conheço muitos casos de pessoas que sofrem porque a sua identidade está sendo usada lá, muitas vezes, para cometer crimes. E você denuncia e não acontece nada.